Ei pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. Alguma coisa já deve ter acontecido agora. Eu espero que sim, Mona, mas eu duvido um pouco. Harry Harrow fez um post no Fensite. Ele disse para todas as garotas, na verdade, que ele vai devolver todo o dinheiro que tomou o delas também. E eu não sei o que ele vai fazer para aquelas que ele feriu ou a que teve que sair da escola. Eu diria que não tem mais vítimas, mas ainda assim elas saíram feridas de qualquer jeito. Não é exatamente a melhor forma de terminar as coisas, mas... Eu acho que a missão me deixou pensando um pouco sobre tudo o que aconteceu com o Kamoshida. O Kamoshida era tão popular, mesmo abusando do seu poder e fazendo o que ele quisesse. Teve uma hora que eu senti como se eu não tivesse escolha, se não ir sozinha e ficar com ele. Então... Quando eu olho para aquilo do Harry Harrow manipulando as garotas... Eu não sei, eu... Acho que eu fiquei com raiva igual daquela vez. É um pouco vergonhoso, parando para pensar. Me desculpa por isso. Ei, não se preocupe. Você não tem culpa. Eu também ficaria com raiva se eu me lembrasse de um momento ruim na minha vida. Eu fico feliz que a Leirinha está bem. O sorriso dela vale tudo para mim. Você não viu ela sorrindo. Ela só mandou mensagem de texto. Cala a boca! Eu consigo ver na minha cabeça, tá legal? Se você diz... Mas parabéns pelas provas, pessoal. Parabéns! Finalmente acabou. Eu fiquei tão preocupada com os resultados. Vocês todos deram o seu melhor. Tenho certeza que vão sair bem. Embora vocês deviam ter estudado todos os assuntos. Ao invés disso, eu tive que tentar adivinhar o que ia cair na prova para vocês. Há seis chances que eu ia conseguir. Ah, o choro do desespero. Deixar as provas de lado. Eu soube da minha irmã. Nós temos tido progresso. Ela irá interrogar o Shida em breve. Ela também pede desculpas pela demora. E promete que irá conseguir levantar o nosso caso contra ele. Cara, isso é reassuring. Esqueci a palavra em português. Confortante, alguma coisa assim. Uma vez da hora, cara. Por que não tomamos a oportunidade? Vamos para a cidade amanhã. Vamos para o Shibuya, então. A sergente se esquece das provas. É! O que se dá nas provas? É bom, elas já acabaram, então. Por mim, tudo bem. Nem eu. Vou dar o fora daqui agora. Tchau! Tchau, Futaba. E bom. Eu vou falar agora com o seu pai aqui. Se você teve sucesso nas provas, você também devia fazer o mesmo. Pois ao falar com o Sojiro. Eu sei que as coisas têm sido difíceis na escola recentemente, mas... Como foram as provas? Cara, eu fui muito bem. Ah, é? Nada mal pra quem faltou tanto. Fique com isso. E aí está. A cueca do Sojiro. O homem precisa de resultados quando realmente importa. Eu... Peguei isso daqui pra você usar na hora certa. Então faça ser uma hora importante. Sojiro, eu não vou usar sua cueca em nenhuma hora importante na minha vida. Pode ter certeza. Embora... Não querendo falar nem nada, mas... A cueca do Sojiro é muito boa. É um item muito bom. Ela dá Endure. Ou seja, você aguenta um de HP. É bom pro protagonista. Mas eu não vou usar. Não se preocupem. Ah, Sojiro. E se me traz umas vibes de Dunga Rumpa? Eu não sei porquê. Mas bom, nós não podemos sair ainda. Então eu vou chamar a Kawakami. Pra poder fazer massagens para mim e eu poder aproveitar o resto do meu dia. Ou da minha noite, como queiram. O importante é eu estar relaxado com os músculos em dia. Porque... Nós faremos uma coisa muito perigosa agora, senhoras e senhores. Ah... Eu espero que ele pegue. Eu espero que ele pegue. Beleza, pegou. E esse é o poder da nossa High Tech Rod. Eu não sei se você já tinha mostrado ela em vídeo antes. Mas eu acho que não. Mas é. As coisas vão ser bem mais fáceis agora. E... Ainda não. Ok. Eu tô na esperança de conseguir o Guardian aqui. Pra esse vídeo. Porque essa provavelmente vai ser a última vez que nós vamos pescar no jogo. Eu não quero perder meu tempo mais com isso daqui. Eu tô feliz já com o resultado que nós vamos ter. Se a gente conseguir o Guardian aqui. Se não, eu vou ter que voltar. Porque eu disse que eu quero mostrar tudo possível aqui no jogo. Então... É... Esse peixe não parece querer morder a isca. Ai, fala sério. Legal. Quem aí quer ser o sortudo de pegar? Só tem ele, então. Não tem jeito. Oh, aí vem ele. Ok. Eu vou poder usar... Se eu não me engano... Ah... Sete ou quatro... Ou oito iscas. Então... Nós temos chance de aparecer o Guardian em qualquer uma delas. As chances são reduzidas porque não está chovendo nem nevando e tal. Ai, eu achei que era ele. Mas era muito pequeno pra ser ele. Embora as chances sejam reduzidas. Nós ainda temos uma chance. Então... Eu vou contar com a sorte aqui. E... Pegar esses peixes até... Ele aparecer. Vamos lá. Agora só tem iscas pequenas. Nada do Guardian ainda. Mas vai ter sempre um peixinho pequeno ali pra eu pegar, pelo menos. E é sempre bom usar o Torai. Eu disse pra vocês que... Com o Torai você consegue ver os que tem etiqueta. Você consegue o dobro do ponto com etiqueta. Então... É muito bom. Peguei um peixinho dourado, cara. No meio do lago. Não faz o menor sentido isso. Tem outra ali. Ele não tem etiqueta, mas é o único que dá pra pegar com essa isca. Anda. Vem pra cá, amigo. Eu acho que eu poderia aproveitar esse momento também pra conversar com vocês. Já que... Nós não temos muito tempo pra fazer isso durante a série. Considerando que... A maioria das vezes eu estou... Rushando em um palace. Ou então... Falando com alguma garota. Mas é. Essa série tem sido incrível de trazer pra vocês, galera. Eu sei. Isso pode estar soando super artificial, mas... Não tem como. É a minha franquia de jogos favorita. E poder contar essa história pra vocês. E ver que vocês estão gostando de acompanhá-la... Não tem preço. Sinceramente, é... É muito bom poder... Eu nem vou me esforçar aqui com esse peixe. Porque tá tão fácil com essa Hitech Rose. Mas é. Tá simplesmente... Fantástico poder trazer esse jogo pra vocês de novo. Tecnicamente de novo, né? E... Saber que tem gente curtindo reassistir a série. Muita gente também é nova. A propósito, se você... Foi apresentado por Persona... Por Persona Sick Royal. Seja bem-vindo. Essa é uma incrível franquia de jogos que... Eu pretendo cobrir mais... Da outra franquia. Em breve! Ai, tem um Guardian aqui! Ok. Que se dane, Persona. Deixa eu pescar esse Guardian. Com o Suspício Boyle. Que assim só ele pega. Ah... Vai! Ai, não, pera. Tá um pouco longe demais, não é? Eu posso maximizar minhas chances. Ele tá muito pertinho. Eu vou aproveitar que ele tá muito pertinho pra... Ah! Ok. É agora. Mano, perfeito. Melhor posicionamento possível. Nós pegamos! É certeza que eu vou conseguir. Ai! E... Ai, caramba! Ah! Conseguimos! Ha! Ele não tinha etiqueta. Eu nem sei se é possível pegar ele como etiqueta, mas... É isso aí, grandalhão! Nós conseguimos o Guardian! Não tem mais nada pra fazer. Não tem mais nada pra fazer aqui na... Três mil pontos pelo Guardian! Valeu, cara! Mas é, não tem mais nada que eu possamos fazer aqui que eu possa mostrar pra vocês. Fora recompensas. Pegando o peixe grande. Eu ainda não peguei o peixe grande, mas... Eu não vou precisar mostrar pra vocês o peixe grande, né? O Guardian já é o peixe grandalhão aqui. Enfim. É. Se você tomar o seu tempo aqui durante a sua própria playthrough, walkthrough, como queira chamar, você pode conseguir outras coisas, mas eu, pessoalmente, já estou realizado com o Guardian. Mostrei tudo que eu podia mostrar pra vocês aqui na pesca. E agora, nós vamos voltar. Porque... A vida de um Phantom Chief é cheia de tarefas. Além de pescar. E... Eu só tô tão feliz de poder ter feito isso nos últimos dias. Ou no último dia, na verdade. Eu acho que esse era o último dia que eu teria disponível pra isso. Alguma coisa não tá certa. O site dos Phantom aficionários não tá tão movimentado. Isso não faz o menor sentido. Ah... Por quê? Digo... O Massaio de Chiro foi derrotado, cara. As pessoas deviam estar postando comentários pra lá e pra cá sobre isso. Esse silêncio não faz o menor sentido. É porque não apareceram os noticiários. Ah... É tão óbvio que os Phantom aficionários foram os responsáveis. É, ele tem razão. Ninguém tá se movimentando pra falar sobre isso. O que é um pouco preocupante, porque... Nós já fizemos tudo que podíamos. E aí, eles anunciaram a pobre saúde do seu líder, Masayoshi Shido. Como assim, a sessão de dieta especial foi postponed, along com a inauguração de Shido como Prime Minister. Postponed? E aí, eles deveriam estar tirando ele. E peraí, a pobre saúde? Isso é completamente diferente do que a minha irmã nos disse. Eu ouvi que ele não dormiu durante a campanha de eleição. Eu não me aflame. Ele não vai desistir agora, né? Esse país vai ser bom, sem Shido? Como as pessoas ainda podem acreditar em ele? O que é isso? O que é isso? Os fãs são foram tratados como... Como como eles nunca existiam. O meu Deus! Não tem a ligação entre a mudança do coração. Só as disorders psiquiátricas coincidentes. Os fãs do fãs só usam esses rumores para sua vantagem. Isso é prepostero. Quem acreditaria em essas coisas? Mas a pessoa dizendo isso é um conhecido pesquisador. E mesmo a ministra diz que isso é como determinar a situação também. Quando vai fazer um retorno? Honestamente, não acho que ninguém além de Shido pode lidar com esses tempos. O que está acontecendo? Não importa como você olha, isso não é normal. Sim, é como se as pessoas na realidade se tornaram distorcidas. O que está acontecendo aqui me preocupa. Mas a única coisa que podemos fazer agora é esperar e ver o que acontece. O que você quer dizer que eu não posso questioná-lo neste momento? O Sr. Shido está em um estado extremamente inestável. Eu não posso permitir que você vá em contato com ele. Ele provavelmente deve fazer uma avaliação psiquiátrica neste momento. Nós estamos no cusp de fazer uma avaliação. Você sabe quantos problemas nós passamos para chegar tão longe? Eu estou apenas fazendo meu trabalho como um médico. Mesmo se o Shido estava atrás dele, você planeja conviver uma figura central atrás de uma mudança histórica? O que? Não seja ridículo. Isso é um país governado pela lei. Você ainda quer proteger ele, mesmo que você conhece o que aconteceu com o cara anteriormente na sua posta. Então, você planeja levar o presidente da nação para a presa? Você precisa tomar um descanso, Nijima. Eu estou levando você desse caso. Especialmente porque é rumorado que você tem contas com os fãs de fãs de fãs. O que? Se eu me lembro, você ainda não está casado, não é? Você estará em casa por um tempo. Por que não olhe para um marido enquanto você está nisso? A Assembleia dos casos de Shido está em perigo? Nós sabemos que ele não precisa de uma avaliação psíquica. Os seus caras devem ter pressurado os outros ao redor dele. Isso significa que há muito mais pessoas que estarão em problemas se a verdade derrubar do que nós imaginámos. Não há algo que podemos fazer? Cis disse que a Assembleia de um caso pode ser possível, se o público general quer que o Shido seja contado. Mas mesmo essa chance foi destruída pela manipulação das mídias massas. Eles fizeram claro que o argumento em si mesmo era um culto. Mesmo dizendo que nunca aconteceu. Como resultado, os fãs ainda são chamados de criminosos. Mesmo depois de tudo que aconteceu. É uma espécie de criticidade online também. As pessoas estão dizendo que se encontram os remédios e eles exigem. Isso é louco. Mesmo assim... Vamos esperar para minha irmã. Ela deveria chegar aqui logo. Todos estão sendo desculpados tão facilmente. Por que o que é que nós riscamos nossas vidas então? Se o Shido não está prejudicado pela lei, tudo o que fizemos será tratado como se não aconteceu. A movear o país todo o que quiseram de controlar a percepção das cognições de pessoas? Isso não é diferente do que estar dentro de um rato. Desculpado. Eu recebi o melhor dos melhores e lutou por um caso. Mas como o Makoto deve ter dito, foi desculado. A este momento não vai acabar com a indigência do Shido. Essa trend vai continuar a se apósito. Há até a possibilidade de que os crimes usando o Metaverse vão avançar a uma escala nacional. Mas isso não é o que eu estou aqui para te dizer. Nós estamos em perigo porque nós sabemos a verdade. É apenas um tempo antes de ser apreendidos. Não seria estranho se eles fossem para entrar agora. Isso não faz sentido! Sis! Não há nada mais que eu posso fazer com os meus recursos. É por isso que eu quero pedir a sua ajuda. Eu perguntei se você poderia fazer alguma coisa uma última vez. Eu sei que eu não estou em posicionamento para perguntar isso de você. Isso não importa para nós. Então, o que vamos fazer? Podemos mudar os corpos de todos os seguidores de Shido? Mesmo se Futaba fossem pesquisando todos eles, isso vai levar tempo. Tem muito pouco informação. Nós só podemos atingir os indivíduos. Nós não podemos atingir contra o poder nacional? Mementos. Se usamos Mementos, nós podemos fazer algo. Tem algo que podemos fazer lá? Como eu te disse antes, Mementos é o palácio do público general. É a fonte de todas as distorções. E é mantida por a consciência das pessoas coletiva. Espera. Você quer dizer que há um trácio mesmo em Mementos? E se nós vamos depois disso... O colapso de Mementos deveria afetar o público como um todo. O estado da sociedade também vai mudar. Se todos os corpos crescem para manter a Shido responsável por suas ações, as coisas podem começar a ir nosso caminho. Isso é um plano direto, mas um um interessante. Parece bom para mim. Mas se nós vamos fazer isso, tem uma coisa que todos precisam perceber. Para começar, por que algo como a cognizão humana existe como um mundo substancial? A razão por isso é, provavelmente, dormir dentro de Mementos. Nós vamos destruir isso, sabe? Eu não vejo onde você está indo com isso. A cognizão humana perderá substância, então você não pode se descargar para as palias de pessoas. Então, se outros criminosos apareceram, você não poderá ter o seu trácio e mudar o seu coração. Isso significa... os fracos de Mementos vão sair do negócio. Nós temos que descartar essa forma de vida. Eu acho que nós precisamos fazer isso. Eu quero dizer, nós somos a grupo que reforma a sociedade, certo? O que você acha? Como líder nosso, você perderá seus poderes se o Mementos derrubar. Você ainda vai fazer isso? Sim, isso é certo! Vocês todos se cresceram, né? Tudo bem. Parece que não há objeções. Você conseguiu um plano? Se for sucesso ou não é outra história, mas... Mestre, parece que esse será o nosso último trabalho. O último trabalho? É... Nós conseguimos recuperar nosso tempo, nós nos00 associamos ao mundo com os queridos adultos. Isso é a nossa condição para aceitar esse trabalho. Isso é um negócio, então. É certamente um condimento deiser. Mas muito bem, eu aceito. Eu sinto que fazer o Masaiu Shishido se torne e se torne no juro de lei. Além disso, minha honra não permitirá me ser continuamente salvado por vocês sem fazer nada em volta. Nós vamos contar com você. Parece que é decidido, então. Você é o líder, e essa é a finalidade nossa última missão. Vamos, diga algo. Nós já dissemos isso antes, então. Isso é tudo bem. Nós estamos fazendo isso para real essa hora, depois de tudo. Nós não temos muito tempo, certo? Nós devemos levar isso amanhã. Eu estou contando com vocês. Não importa o que acontece, vocês melhoram ver isso. Bem, então. Amanhã é a grande batalha. É melhor nós descansarmos bastante hoje. Mas é... Nós chegamos a uma conclusão um tanto... Eu não sei, cara. Eu amo esse momento onde nós decidimos simplesmente apagar toda a fonte dos nossos poderes. Apagar o Metaverse, que é a cognição de todos. Nós sequer podemos ler alguma coisa aqui hoje. Nós podemos, ok. Não daria para chamar Kawakami hoje, mas pelo menos podemos terminar de ler os nossos livros. Call Game Secrets. Eu espero que esse livro me dê algum macete para vencer esse jogo mais fácil, porque... As próximas batalhas não vão ser tão fáceis. Pelo menos... Não uma em específico, mas... Algumas técnicas de jogo, huh? Parece algo que os Fientotifes usariam eu duvido muito, mas... Nós terminamos de ler o nosso último livro. Eu acho que não tem mais nenhum. Talvez tenha lá em Jimbocochu... Esqueci o nome do lugar, mas... Né... Ninguém precisa daqueles livros. Bom... Nós completamos. E agora é hora de dormirmos, porque amanhã... Vocês já sabem. Vai ser um dia daqueles. Ei. Na verdade, não se preocupe. Você deve estar cansado. Vocês farão estaria aqui Mas agora é onde eu percentei. Você está lendo. Tem definitivamente algo especial em você. Você desfazha tudo o inimigo te derrindo como é seu destino. Em primeira vez, eu só pensava que você fosse um músico útil para mim, mas agora é onde eu percentei. Não é só estar aqui por um ano? Mas ainda, me faz feliz ouvir isso Não é como eu dizer todas essas coisas estranhas Mas ainda, eu acho que é tudo bem Para amanhã, pelo menos Eu sou você, você é eu Você tem que transformar uma venda em uma palavra de sangue Seu bonde vai se tornar as mãos da rebelião e se romper o seu coração Você tem que despertá-se no segredo do Magistão Dando-se infinito poder Alright Alright A new power burns within me Alright Tchau, tchau. Ele está recolhendo um ordeal, e esse cara ainda não está sendo recompensado por isso? Se os deus realmente existem, eles estão sendo muito difícil no ele. Isso foi um desigualdade sem frutas, inimigo. Nós te damos palavras de graça, mas nós os levamos de volta. A raça do que estava afastando a sua reabilitação. Pensar que seria as massas ignorantes que você tentou provar sua integridade. Eles não apresentaram elação para aqueles que não estão vendo? A raça do que tudo isso, eles agora dizem que você não existiu. Eles se juntaram com você, mas ninguém se levou a responsabilidade. A distorção do mundo do homem é infinito profundo. A fixação pode agora ser impossível, mesmo com a aparência de um perigão. M-Masso? M-Masso? É parece que esse é o limite da humanidade. O tempo de assassinato está no dia. Um do que ao distorção do próprio corpo do homem, do que ninguém pode fugir. Gente, isso é muito ruim. Esse será nosso último roubo como Phantom Thieves Você e todo mundo Cresceram tanto até aqui Não Agora não é hora de ficarmos sentimentais Temos que dar um fim a tudo isso Tá legal Vamos lá É Chegou a hora Ah, as nossas notas saíram Como você se saiu? Ah, eu tô morto Ei, olha só Olha quem ficou no topo da lista Que lugar eu fiquei Eu fiquei no topo da lista Nice Isso foi incrível Todo mundo tá de olho em você agora Não seria a primeira vez, Morgana Mas eu aceito Seu elogio E tchau, tchau, otários Eu vou salvar o mundo agora Vamos morrer Ei, veja a nave A porta para a profundidade dos mementos foi aberta Espera Espera Isso significa... Nós realmente vamos fazer isso, certo? Claro Por que você está perguntando agora? Bem, eu só pensei... O que eu vou fazer se vocês me desculparam e me desculparam? E me desculparam? Vamos errar os mementos, não é? Vamos, vamos, vocês Vamos Mona parece muito emocionada Sim Olha, não é a mona-chãn se comporta um pouco estranho? Você sabe, você está certo Sim Eu não deveria ter levado isso Vamos lá Vamos lá Mas você deve estar maluco de achar que eu vou descer tudo isso aqui a pé Não é, Morgana? Ou a rodas, como queira Eu não sou tão psicopata assim Meu Deus Eu não sou tão maluco assim Eu tenho um teleporte, cara Eu não sei sinceramente por que eles achariam que nós faríamos isso, mas É Aí vamos nós Esse é o mementos inteiro, pessoal Não deve ser uma grande surpresa pra muitos Só tem um drill enorme lá no final, mas Agora sim No último episódio, nós Terminamos ele bem aqui Em frente a essa porta Que não se abriria até hoje Mas hoje finalmente é o dia A véspera de Natal Hey, então, uh Essa coisa aqui é aquela porta das depths, certo? It should be Why? What's wrong? I don't know It looks just like all the other ones I was thinking it's a little disappointing Maybe we worked too hard to get down here or something The lack of unforeseen circumstances is nothing to complain about Let's continue E essa aqui será de fato a nossa última vez nessa estação de metrô Então vamos lá, Phantom Thieves, vamos salvar o Natal Operação Ho 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 Wait, what the What the hell is this? It's some big fossil looking thing So this must be the treasure Wait, look on the side It's the train running down to mementos So this is where that crowd of people was trying to reach People are walking in and out of there So the other side of the wall must be Wait It's not a wall, but A giant door? Yes, that means the treasure is not here Come on, let's stay focused E aqui somos nós No Path of Iolive A última área do mementos A entrada para as profundezas dele Que É em sua essência A estação final para toda essa gente Todos eles vieram pra cá Por vontade própria E Somos prestes a descobrir o porquê Is this thing seriously a door? How are we supposed to get past? It opened straight away I bet that means the inner depths the MetaNav was talking about before are right ahead Hold on The door only opens from this side What do you mean? Well, I took a quick peek at the mechanism inside the door And it looks like you can only open it from here We can get in But nothing can get out It's as though whatever lies within has been locked away Wait So you're saying that the people going in there are choosing a life of imprisonment? I have never felt such eeriness before What is this place? We'll find out once we reach the depths Come on, let's go Wow Que diabos de lugar é esse? É tão assustador Então todos aqueles tubos estranhos que passavam pelo Mementos Estavam originados deste lugar aqui embaixo, afinal Sabe Eu estive considerando isso há um tempo Mas eles me lembram alguma coisa como veias Não O mais importante Qual é desse cenário? Que tipo de distorção é essa? Digo O que todo mundo pensa desse mundo? Acalme-se Lady Anne O tesouro definitivamente está aqui É isso que importa agora E eu consigo sentir mais alguma coisa Uma presença extremamente forte Que está vindo de muito mais lá embaixo Eu não sei se quero descobrir o que tem lá embaixo Mas Temos que ir de cabeça erguida É É hora de irmos para as profundezas Não fala como se isso fosse uma grande Excursão escolar, Makoto Mas É E aqui somos nós O nosso destino final A cognição de todos O Mementos Finalmente mostrou sua verdadeira cara E estamos bem de frente À entrada das profundezas dele Então no próximo episódio De Persona 5 Royal Nós iremos finalmente dar um fim A todo o Mementos E descobrir qual é Desses tubos aqui Porque eles parecem assustadores Mas enfim Eu vejo vocês lá Tchau, tchau